E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí no FC24, aqui no Ultimate Team e tem mais esse objetivo que ele liberou aqui hoje, tá? A partir de hoje seria você jogar 3 partidas aí dos jogos diários festival de futebol, tá? Isso pode ser qualquer moda aí do Ultimate Team, pode ser squad battles, divisão rival tendo que você tem que jogar pelo menos 3 partidas diárias aí, tá gente? Então jogou 3 partidas diárias vamos pegar aqui, né? Você já ganha esses pacotes aqui, tá? De jogadores e automático você vai já concluindo aqui especialista em jogos diários do festival de futebol, tá? Lembrando aqui que no final, gente, você tem um pacote de 4 jogadores 84 ou mais, tá? Hoje a gente vai ter aqui um pacote de token de draft, né? Mais 2 pacotes de 83, tá? É importante fazer isso aí todos os dias, tá? Pra que você possa aumentar aí, né? O seu time aí, tá? Então serão 5 dias, falta mais 4 dias aí. Hoje a gente já fez o primeiro aqui, tá gente? E vamos continuar aqui. Beleza, pessoal? É isso? Valeu! Obrigado e até o próximo vídeo!